Olá, flores e vasos! O vídeo de hoje eu vim trazer alguns acessórios de verão. Antes de começar o vídeo, apenas falar pra vocês que eu tô falando assim meio embolado, tô até na minha cama ainda, porque eu extraí meus sisos, gente, extraí três, então eu tô de repouso ainda. Não era nem pra mim estar falando muito, mas eu não podia deixar vocês sem esse vídeo, porque ele é mega especial. Então, o vídeo de hoje, de verão, eu vou falar sobre os acessórios que a gente pode usar no cabelo. Tipo, essa faixa, que ela também pode ser faixa, pode ser um enxarpe, quem não conhece o que é um enxarpe, é tipo um cachecol, aquele que a gente bota assim, né, aí ele dá aquelas voltas, aqueles negócios bem chiques, bem famosos, bem elegantes. Então, vamos lá. Como tá no verão, muito quente, muito calor, eu trouxe duas opções pra usar com essa faixa. A primeira opção é quando você faz uma trança. Você bota o cabelo, a gente não repara, eu cortei minha franjinha, gostaram? Gente, eu cortei pro verão, porque eu sou dessa, gente, eu sou muito doida, muito maluca, no pleno verão eu cortei minha franja. Mas, vamos deixar isso de lado. Aí você bota o cabelo todo de lado, faz aquela franja bem solta, nada muito apertado. Você pega, faz assim, como o espelho tá ali, mas complicado. Fazer só pra vocês terem uma ideia. Vem folgada, vem frouxa. Aí, pega a faixa. Essa faixa, gente, pode até, não sei se você tem aqueles vestidos que vem as faixas, também pode reaproveitar eles. Aí você vai passando assim. Aí vocês pegam, dão um nó e fazem uma assim. Aí fica assim. Tira um pouco, né, refresca um pouco o pescoço da pessoa e ele fica bem chique e legal. É só vocês apertarem mais se não quis apertar muito. Outra opção é quando você coloca o cabelo todo e faz um coque. O melhor, quando a gente faz um coque, é botar ele bem aqui em cima. Porque a gente gosta de colocar ele mais embaixo, mais aqui. Eu acho que fica um pouco de velho, mas isso depende de cada um. Eu gosto de botar ele bem aqui em cima, que chama bem a atenção do acessório que for usar. Você pega, faz um coque normal. Depois que fizer o coque, pega a faixa. E faz um lacinho. Você pode botar ela de lado, pode botar de frente. Vou pegar aqui o outro. Aí fica assim. Tem gente que gosta de ver se eu botar um lacinho, ó. Agora, tem gente que gosta de usar assim. E tem gente que prefere não botar esse lacinho. Fazer um nó mesmo. Faz um nó. Ou deixa ele assim. Ou bota ele pra trás. Aí vai depender de cada um. Vou parar aqui um pouquinho de trás, pra vocês poderem ver como que fica. Ele fica um charme no verão, gente. Fica muito lindo. Refresca bastante a região do pescoço. E eleva também, né, a roupa que a pessoa está usando, ou o biquíni. Ele também pode ser usado com o cabelo solto. Aí já não é mais um acessório para refrescar o pescoço, né. Fica mais como um acessório pra embelezamento. Vou só tirar aqui o meu cabelo. Porque senão a franjinha não fica no lugar que eu quero. Você pode usar ele de baixo aqui. Eu tô olhando um pouquinho pra cá, gente, por causa do espelho. Que eu preciso ver. Pega ele. Não sei se vocês já viram. Mas vente, sem precisar fazer. Mas... Não sei se a pessoa, né, não tá querendo comprar, achou caro, quer usar criatividade. Aí faz assim. É porque essa faixa, ela é um pouquinho pequena. Mas tem aquelas faixas um pouco maiores. Aí você solta o cabelo, faz assim. E olha o charme que ele dá no cabelo. Gente, fica um arraso. Super fashion. Elegante. Ó. Eu amei, gente. Mas pode usar laço, como vocês podem dar um nozinho. Aí você faz assim, ó. Dá um nó. E fira ele de lado. Aí ele fica com essa abinha assim, ó, caindo. Ó. Vou mostrar agora um outro acessório também. Muito legal. Ele já é pra proteger os cabelos. Que é esse chapéu super chique, lindo, maravilhoso, vermelho. Tá vendo? Você compra ele. Porém, você pode enfeitar ele. Como? Eu comprei essa faixa. Que ela serve pra botar no cabelo. Normal. Fica assim. Bem extravagante. Eu gosto das coisas. Acho linda. E serve também pra você enfeitar o chapéu. Você bota ele aqui. Bota o chapéu. E olha o charme que ele dá. Então, você tem duas opções. Ou você coloca só no cabelo. Ou você coloca no chapéu pra dar aquele charme a mais no chapéu. E você sai assim. Linda, elegante. Fashion. E as flores. Elas são ótimas pra prender o cabelo. De quem tem cabelo curto ou longo. Fica assim. Linda, maravilhosa. Gente, dá um up a mais, né? No look. Também serve. Para colocar o cabelo. Também fazer um coque. Fazer um coque aqui. Bem rápido. Você faz um coque. Vou prender com essa aqui agora. Pra vocês verem. E fica assim, ó. Vi o último. Pregadorzinho, né? De cabelo. Outra última florzinha. Essa preta aqui que eu comprei. Que ela não é assim. Pra prender o cabelo. Como que ela é? Você vai deixar o cabelo solto. Vai pegar a franja. Quem tiver franja ou franjinha ou franjão. E ele é só preso. Essa parte. O cabelo fica solto atrás. Fica assim, ó. O charme dele é deixar a frente presa, mas o cabelo, ó. Fica solto atrás. E vamos para a dica. A dica que eu vim trazer pra vocês é como fazer essas lindas flores. Ou como fazer a tiara. Ou ainda fazer lacinhos. Pra prender no cabelo. Então vamos lá. Isso daqui varia de cada estado, de cada cidade. Pode chamar pregadorzinho, traquinho, presilha. Cada um chama de uma maneira diferente. Eu chamo de paradinha. Paradinha que coloca um cabelo. A gente compra também esses ramos de flores. Que eles vêm... Olha, isso daqui não sai por mais de um real. Vai um e pouco, até menos. Dependendo da cidade. E esses daqui, essas florzinhas, não sai menos de quatro... Mais de quatro reais. É quatro, três e pouco. E tem várias florzinhas. É um ramo. Tá vendo que eu tirei o cabinho que fica. Porque vem várias delas. Eu comprei girassol. Mas vocês podem comprar margarida. Vocês podem comprar essas florzinhas. Vai da escolha de cada um. Como que faz? Vocês precisam de uma cola quente. Cadê a paradinha? É, a paradinha. Vocês vão pegar. Vão passar a cola em cima. Daqui. E vão colar. Podem colar. Que fica. E vão botar no cabelo. Gente, fica lindo. É um charme que só. Aí vocês falam... E sai muito mais barato. Porque se você comprar uma florzinha dessa numa loja. Ela sai por 30, 40 reais. Uma dessa. E você pode fazer várias. Porque como é um ramo. Vêm várias florzinhas. E isso daqui é baratinho. Vocês vêm até em conjunto. O conjunto sai por um e pouco. Dependendo da cidade. Então. Sai muito barato. Muito barato mesmo. Ou vocês podem fazer. Com um pregadorzinho. Vocês colam. Colocam aqui. Ou vocês podem fazer a tiara. Como que é feita a tiara. Isso daqui tudo é colado. Isso daqui é um... Um... Elástico. Isso daqui é um feltro. Tá vendo? Que tem até assim, ó. Vocês vão cortar. Na altura que vocês querem. Nem a altura. No tamanho que vocês querem. Ah, eu quero só com dois. Aí vocês vão medir. Ah, eu quero botar vários. Vários. Aí vocês vão medir. Pra não... Pra a florzinha tampar o feltro. Vocês vão pegar. Vão colar. Tá vendo? Vocês vão cortar o feltro. Vão colar esse elástico. Depois vão pegar um pedacinho de feltro. E botar em cima do elástico. Pra não ficar aquela ponta. Deixar o acabamento. Aqui vocês vão pegar a cola quente. E ir colando. Ah, vai colando. Vou botar desse lado aqui. Pra vocês verem. Ah, botei a cola quente. Aí vai colando. Vai colando. Até tampar todo o preto. Até vocês decidirem que já tá bom. Aí fica assim. Isso daqui, gente. É o quê? É uns 15, 20 reais. E como eu falei com vocês. Feltro é baratinho. Elástico. Isso que eu sei por quê. Uns 50 centavos mais ou menos. E as florzinhas são 4 reais do ramo. Então vocês podem fazer farete. Até uma boa dica. Se vocês quiserem vender também. Fazer aquelas bugiganguinhas. Vocês vão lá e vendem. Também, gente. Vocês vão ganhar um dinheirinho extra aí no verão. E a última dica. São os laços. Eu trouxe dois laços. Esse. E esse. Isso daqui, gente. É uma fita. Que vocês pegam e fazem um lacinho. Vocês pegam isso daqui. Cola. Com cola quente. E ele fica assim, ó. Um charme, gente. Olha que fofo. Ou. Olha só. Meu cabelo. Ou com esse. Aí vai também dar. Da escolha de cada um. Vocês podem fazer com preto, azul, vermelho, amarelo, colorido. Qualquer tipo de laço. Qualquer tipo de flor. Vocês também podem fazer com flor. E essa aí é a minha dica. Quem gostou, é só curtir, comentar. Quem não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo.